Quem passou pelo litoral do estado ao longo desta temporada de verão encontrou uma série de atividades e ações de lazer para aproveitar as férias. Para atender ao aumento expressivo no fluxo de turistas nas cidades do litoral, o governo investiu aproximadamente 80 milhões de reais no projeto Verão Maior Paraná. De acordo com o balanço final, além de gerar um impacto econômico positivo no PIB do Paraná, o evento também ajudou a reforçar a segurança pública no litoral. A intenção do governo era criar um círculo virtuoso, somando ações do esporte, que atende mais de um milhão de pessoas e já atendia nessa faixa até 700 mil no ano passado, junto com a cultura, com os shows e todo o investimento que o estado fez em todo o litoral era exatamente beneficiar e fomentar a economia. E conseguimos, dessa forma, através da prestação de contas que fizemos agora, ter o maior verão de todos os tempos. Foi, na verdade, um extraordinário verão para o nosso turismo do Paraná. E parabéns à nossa equipe toda, que ajudou de maneira para que isso fosse tudo dentro dos conformes e dentro daquilo que foi previsto. Foram realizados 1.284 salvamentos nas praias pelo Corpo de Bombeiros, 889 inquéritos instaurados pela Polícia Civil, além de serem recuperadas 127 armas de fogo e 236 veículos pela Polícia Militar. Eu vejo como uma operação positiva. Ela continua, ela ainda está em andamento pelas Forças de Segurança. Teremos EPIC de operação para que o crime não migre para essas regiões quando a polícia sair. E eu acredito que para o próximo ano nós teremos uma operação muito melhor que essa. Equipes de servidores de todo o estado foram deslocadas de outras regiões para reforçar as áreas essenciais no litoral. Na área da saúde, foram realizados 71.473 atendimentos nas unidades básicas. Foram mais de R$ 9,1 milhões em recursos, grande parte desse contingente direto para os prefeitos envolvidos, e mais um aporte de R$ 1,5 milhão em suporte medicamentoso. Na área cultural, foram seis semanas de apresentações com shows gratuitos, circo e cinema ao ar livre, além de eventos esportivos e atividades de recreação. A Operação Verão vem para demonstrar que a gente está cumprindo o que o governador pediu, e levando cultura, arte e, enfim, os eventos para todos os municípios do estado. No verão, para o litoral, mas também temos o Festival Fora de Época para poder fomentar essa questão do turismo cultural e fortalecer essa área, trabalhando sempre com a transversalidade de outras pastas para dar mais potência às nossas atividades. O projeto ainda fortaleceu a economia litorânea. Um exemplo vem do município de Guaratuba. A ocupação do setor hoteleiro durante a temporada chegou a 90% entre o fim de 2022 e começo de 2023, de acordo com informações da Associação Comercial e Industrial da cidade. O litoral tem atrações para todas as famílias, para toda a família, para todas as idades. É seguro, a limpeza é referência no litoral do Brasil inteiro. Temos as nossas belezas naturais, então foi como uma redescoberta do litoral do Paraná.